salve galera do youtube galera a gente está aqui hoje com outro conteúdo aqui a gente está criando esse conteúdo aí galera pelo fato das medidas das embarcações o pessoal quer construir as embarcações às vezes estão tendo problema de um vídeo lá no canal que a gente tem todos os passo a passo dessas embarcações geralmente no final dos últimos vídeos a gente mostra as medidas das cavernas da embarcação aqui nós está com a canoa de quatro de três bombona essa canoa vai três cavernas vai duas cavernas iguais essas cavernas galera a parte de baixo tem 65 centímetros de por fora e essas daqui galera a gente tem 40 essa canoa mais baixa é uma canoa que a gente fez é projeto novo né 90 para 10 só que a gente vai desenvolver outras canoa para usar mais o pano da embarcação da bombona essa bombona aqui tem 65 com 80 um 1 mil quarenta e 45 eu poderia usar mais aí uns 70 1 metro e 70 para ver como ela fica mais larga no caso eu ia usar aqui em baixo aqui 75 ou 80 porque essas cavernas assim as duas cavernas essa canoa tem bombona e as duas cavernas do meio são iguais essa cavernas essa cavernas aqui tem 40 com 1 metro e 45 total da planagem mesma coisa essa daqui galera então aqui o corte 90 para 10 aqui a gente usa 90 aqui ó 90 para cada lado 90 e 90 a caverna tem que ficar com 90 pelo fato do bombona ter sido partido no meio então não tem como a gente aumentar aqui nem diminuir esse corte 90 para 10 mas aqui a gente pode aumentar e diminuir a largura da embarcação aproveita que a gente queira vocês podem ver galera que aqui eu agreguei valores eu pintei as cavernas de azul essa embarcação vai estar disponível para venda a gente vai vender essas embarcações quem quiser comprar essas embarcações para retirar aqui em São Bernardo do Campo galera a gente não dá para vender para mandar para outro estado porque o feto é muito caro essas canoas aqui a gente a pessoa chama lá no telefone 11 9 14 21 13 59 é o 11 14 21 13 59 a gente passa preço isso aqui em todo momento essa embarcação vai com estratos em vou pintar também os remos e agora se a pessoa quiser embarcação e vai uma aquilo também o canoas em quilha ela fica desgovernada não tem um controle de navegação e outra coisa vai à quilha dois remos e agora o estrado do tamanho da embarcação porque só tem um centro né, então a gente está usando um enxato pequenininho porque se a gente fazer maior vai ficar reitinho no polietileno beleza gente? e essa caverna aqui tem 90 centímetros 40 e 25 para cada lado essa embargação aqui ela tem acho que é 4 metros de comprimento vou dividir ela essa canoa tem 4 metros cheios no comprimento e a largura dela galera a gente tem aqui a gente tem a largura dela no meio 1 metro e 13 e essa canoa aqui está medindo ela tem 40 centímetros de altura eu vou tirar dúvida mas eu acho que é isso medindo aqui não veio galera? para nós ver que ela essa canoa tem 40 quem não? essa embarcação galera ela tem 37 e meio 37 de altura a próxima que eu for fazer agora eu vou desenvolver ela mais alta e mais larga aqui no meio porque dá para fazer mais aqui eu estou usando 65 né a parte de baixo eu tenho uma canoa dessa aqui feita com 75 ficou muito boa essa aqui também ficou boa só que a altura dela não ficou uma altura muito legal ficou 37 porque essa embarcação também fica muito alta galera fica ruim de navegar ruim de remar e tem que ter uma altura boa geralmente as canoas são feitas com 40 de altura 35 e essa tem uma altura boa e a gente está equipando ela todinha galera e vai anunciar ela no LX para vender quem quiser comprar aqui na região a embarcação é artesanal né? o mundo já sabe o preço não é tão caro por ser um artesano, um artesanato beleza?